Entre em vigor nesta segunda-feira a nova lei do inquilinato em todo o país. A regulamentação dá mais proteções ao proprietário do imóvel no caso de não pagamento do aluguel. A partir de agora, há um mandato de despejo único e o inquilino tem 30 dias para sair voluntariamente. No caso de aluguéis sem garantia, o dono pode pedir uma liminar na justiça pedindo a saída do inquilino em 15 dias. Se for aplicada exatamente da forma como está no papel, a regulamentação pode favorecer a queda nos preços dos aluguéis.